A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A dor maior sei que levou Na cruz crucificou Eu vou somente te adorar Adorar teu nome é fazer com que andou Não leve as minhas forças para suportar a cruz Adorar teu nome é mais que consideração É não se envergonhar e assumir A cruz da salvação Sei que ainda não fiz tudo Comparado ao que ganhei Em minhas mãos ainda não há As marcas que marcou A dor que suportou Jesus Não tenho que murmurar Apenas preciso suportar A dor maior sei que levou Na cruz crucificou Eu vou somente te adorar Adorar teu nome é fazer com que andou Não leve as minhas forças para suportar a cruz Adorar teu nome é mais que consideração É não se envergonhar e assumir A cruz da salvação Adorar teu nome é fazer com que andou Não leve as minhas forças para suportar a cruz Te adorar Adorar teu nome é mais que consideração É não se envergonhar e assumir A cruz da salvação Eu não vou parar Eu não vou desistir Não vou me render Eu irei prosseguir até o fim E pode o vento forte soprar contra mim E a tempestade tentar me ferir Não vão conseguir Seu nome pra sempre eu irei louvar Mesmo que no vale tenho que passar Não temerei mal nenhum Pois tu estás comigo E ainda que a figueira não venha a florescer E o fruto da vida venha a perecer Todavia eu não vou recuar Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei Seu nome na alegria Na tristeza ou na dor Não importa circunstância Seja aqui onde for Seu nome para sempre Eu irei louvar Eu louvarei 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 O Senhor Vamos todos louvar Adorar Exaltar O Corte Criador Seu nome pra sempre eu irei louvar Mesmo que no vale tenho que passar Não temerei mal nenhum Não temerei mal nenhum Pois tu estás comigo E ainda que a figueira não venha a florescer E o fruto da vida venha a perecer Todavia eu não vou recuar Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Seu nome na alegria Na tristeza ou na dor Não importa circunstância Seja aqui onde for Seu nome para sempre Eu irei louvar Eu louvarei Seu nome estando na bênção Ou na aprovação Mesmo que sua bondade Seja sim, seja não Tu és tipo de honra E de adoração Eu louvarei Eu louvarei Seu nome Eu louvarei Seu nome Vamos todos louvar Adorar Exaltar O grande Criador Eu louvarei O Seu nome Seu nome Aleluia Senhor Vamos todos louvar Adorar Exaltar O grande Criador Música 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 É isso ai pessoal, boa noite a todos que já estão por aqui, tamo junto com mais um cantor gospel bacana de Raul. demais, canta muito voz maravilhosa, muito bacana os louvores, muito bem feito cantor Rafael Ferreira de Goiás, hein pessoal de Rio Verde, esses lados aqui de Goiás, Goiânia esses lados, né quem mandou, quem fez essa foto arte hoje não foi Silvana Braga não hoje foi Edson Ramos cantor Edson Ramos de Goiânia de Rio Verde, Goiânia também, viu pessoal Edson Ramos tá mandando muitos cantores pra nós também hoje nós temos uma dupla, hein duplo vídeo de Goiás daqui a pouco teremos outra cantora só que não é ser gospel não quem mandou foi Edson Ramos mesmo, é a Rosa Almeida Forró Versátil daqui a pouco, ela tá todo dia nas nossas lives aqui bacana demais, hein, já mandando abraço pra Silvana Braga, que tá todo dia com a gente Dalvão Ferreira, divulgações é, Canal do Hostáudio Edson Pachão Rony de Souza é, Sofia Bia é, cantora Selma Wagner e também a turma que tá chegando aqui que meus fiéis escudeiros pessoal que tá sempre aqui meus amigos é, Galego o Pezão o Maluco da Bahia já está por aqui Roosevelt Roosevelt é, Júnior opa, beleza Ademilson Barbosa divulgações aqui da região de Suzano São Paulo é isso aí Aldecir Barbosa tamo junto Aldecir Maria Fátima Correia MFA Escudeiro de Minas Gerais é, Aldecir tamo junto é, Gorete Narciso da Turma da Calçada lá de de do Rio Grande do Norte é isso aí tamo junto é, que dureza nascido no Rio Grande do Norte é, é isso aí pedindo a Deus que dá tudo certo é, é isso aí vai dar tudo vai dar certo a Turma da Calçada é, isso aí da Gorete Narciso tamo junto é, lá do Rio Grande do Norte tamo junto Ademilson é show Maria Fátima é show Rosas Almeida forró versátil daqui a pouco antes das 21 horas nós vamos ter a Rosas Almeida e forró versátil show de bola cantando aqui cantando e encantando com a sua presença já está aqui desde o cantor Rafael Ferreira Rosas Almeida e forró versátil vocês vão ver que bacana muito obrigado Rosa Maria Fátima Correia tamo junto obrigado Maria as carreta com a foto bonita né, a foto bacana o nosso querido aí Edson Ramos que fez essa foto arte show de bola obrigado aí Edson Ramos tamo junto aqui obrigado aí de Goiás ele tá aqui com a gente também é o nosso amigo Edson Ramos esse cantor ele é uma grande revelação de Goiás está dizendo aqui nosso amigo querido amigo aqui Edson Ramos que tá todo dia no nosso canal também dando a força pros artistas gospel e também populares né popular é isso aí Cleber Estúdio Moura que aqui é o nosso canal um canal democrático tocamos tudo menos apologia crime e droga e essas coisas e violência é o resto nós toca tudo é isso aí Cleber Estúdio Moura obrigado Rafael é isso aí é o Rafael que tá por aí tamo junto é deixa eu ver quem mais aqui Maria Fátima também aqui Edmilson Maria Emília também está aqui um prazer é o Cleber Estúdio Moura foi que produziu o disco muito bom hein gostei demais hein rapaz tá de parabéns Cleber é Caleb é Caleb Estúdio né é Caleb Estúdio tá muito bom hein muito bom mano tá de parabéns José Cândido eita hino bonito Carlão tamo junto é isso aí José Cândido abraço José Cândido de Rio Grande do Norte também Leonardo Silva Maciel Amarante é hino bom isso aí Maria tamo junto agradecendo aí também Edson Ramos tá com todos os cantores aqui grande Edson Ramos é Caleb está dando um toque aqui pro nosso pessoal aí cantor e design é isso aí design bacana Leonardo Silva Marcial Amarante é tamo junto boa noite Rafael Ferreiro o cantor está aqui com a gente o cantor boa noite aí Rafael um abraço pra você aí rapaz do senhor tamo junto Valdizio Nascimento Gomes boa noite tamo junto Valdizio Nascimento Gomes é de Aracati Ceará deixa eu ver aqui Edson Ramos a Silvana Braga é uma bênção também é verdade ela que deu essa ideia pra chegar mais o pessoal do gospel aqui tamo junto Silvana Braga Leonardo Silva tamo junto Rosa Meida parabéns Edson Ramos Hamilton Seixas cantor também está aqui com a gente Ricardo Mares opa muito bom bora lá pessoal daqui a pouco eu volto temos 10 músicas não sei se vai dar 60 minutos mas a gente toca o que der né beleza tamo junto solta o som daqui a pouco eu volto hein saindo de Rio Verde aqui né e vamos rodando assim não importa o tamanho da muralha que se levantou contra ti o teu Deus é bem maior e ele vai agir não importa o tamanho da barreira que se levantou pra te parar cada vez mais perto o teu Deus está chegando para te livrar pra fazer acontecer o teu milagre pra você poder contar a novidade que a muralha que impedia hoje foi ao chão que a barreira em pedaços se transformou depois da muralha tem milagre depois da muralha tem visão depois da muralha tem vitória tem respostas meu irmão depois da muralha tem remédio depois da muralha tem mistérios depois da muralha tem alegria pra mudar pra mudar a sua vida pra fazer acontecer o teu milagre pra você poder contar a novidade que a muralha que impedia hoje foi ao chão que a barreira em pedaços se transformou se transformou depois da muralha tem visão depois da muralha tem vitória tem respostas meu irmão depois da muralha tem remédio depois da muralha tem mistérios depois da muralha tem alegria pra mudar a sua vida vai cair em nome de Jesus ela vai cair vai cair pelo poder de Deus a muralha vai cair vai cair vai cair em nome de Jesus ela vai cair vai cair pelo poder de Deus a muralha vai cair depois da muralha tem milagre depois da muralha tem visão depois da muralha tem vitória tem respostas meu irmão depois da muralha tem milagre depois da muralha tem mistério depois da muralha tem alegria pra mudar a sua vida mudar a muralha tem milagre mudar a sua vida mudar a sua vida mudar a sua vida A Tua presença, Senhor, é o que mais quero ter Sem Tua presença não poderei viver Tua misericórdia me faz a cada dia agir Jamais saberei viver sem Ti, sem Ti Jamais poderei pagar o seu amor Jamais saberei que por mim sofreste na cruz Quando por mim se entregou Mas estou aqui pra Te adorar, Senhor Sei que era pra mim a lança que o transpassou Sei que era pra mim a cruz que carregou Seu sangue perdendo no madeiro foi só pra me perdoar Por isso eu estou prostrado em Teu altar A Tua presença, Senhor, é o que mais quero ter Sem Tua presença não poderei viver Tua misericórdia me faz a cada dia admitir Jamais saberei viver sem Ti, sem Ti A Tua presença, Senhor, é o que mais quero ter Sem Tua presença não poderei viver Jamais saberei viver sem Ti, sem Ti Jamais saberei viver sem Ti, sem Ti Sem ti, sem ti É show, pessoal, é muito bacana Que bacana, hein Deixa eu ver quem mais está por aqui Pra me mandar abraço aí Pra turma toda Pessoal de Goiás tá aqui Pessoal de Goiás tá aqui Rafael tá aqui também, o cantor está aqui Rosa Almeida, Hamilton Seixas Ricardo Mares Muito bom Ricardo Mares tá junto com a gente De Divinópolis Deixa eu ver quem mais que está por aqui Que eu não falei Edson Ramos tá aqui com a gente É bacana Deus tem usado muito esse cantor Na sua obra, a sua bênção Bacana mesmo Uma voz maravilhosa Jorge Luna Jorge Luna Carlão Tamo junto em Montanhas Rio Grande do Norte É isso aí Luzinete Valentini Francisco Miranda Caso ouvinte Todo dia está com a gente no canal Junto com a Maria de Fátima Correia É isso aí Tamo junto, Rafael Bárbara Ferreira Também está aqui É Edna Paula Gonçalves Amo lindo É isso aí É Caé Deixa eu ver quem mais aqui É Caleb Estúdio Moura Muito bom, Rafael É isso aí Tamo junto Deixa eu ver quem mais que tá aqui Edson Ramos Deus abençoe a todos Que participam dessa live O maior incentivo para o cantor É o canal do Carlão Que é uma bênção Obrigado, meu irmão Tamo junto É Tamo junto Todo mundo Deixa eu ver quem mais aqui Amo esse hino Rafael também Gosta muito dessa Amor É muito bacana Todas as músicas são boas Ô Alves Tamo junto Renata Aparecida Eita Glória É Deus parabéns Meu filho Eu te amo Opa, mãe A mãe do cantor Está aqui Do nosso Rafael É isso aí Bacana Seja muito bem-vinda Dona Renata Isso aí Meu amigo Irmão Caleb Está aqui também Profissionalíssimo Esse disco O Alves Lindo É demais Deus abençoe Deixa eu ver quem mais Rafael Ferreira Mamãe arrebentou Com esse fete Ô bacana Show É Tamo junto Aqui Natanael Gonçalves Também É Deixa eu ver quem mais aqui Natanael Gonçalves Rocha Zé Carlos da Silva Dinhaco Verde Pernambuco Opa Abraço aí Pernambuco Tamo junto Rafael Ferreira Minha tia Edna De São Paulo Abraço pra São Paulo Pra tia Edna Também Tamo junto Aqui em São Paulo Joyce Mix Benção É isso aí Cristiane Santos Oba Renata Aparecida Amo esse hino Parabéns Ao cantor É isso aí Tamo junto Joyce Mix Hamilton Seixa Carlão Já falei que fiz Né É só aguardar Mas É Esse canal é uma benção Rafael Obrigado meu irmão Tamo junto É Maria Fátima Correia Tamo junto Bora lá pessoal Mais música boa Do cantor Gosto do cantor Rafael Ferreira Solta o som aí Daqui a pouco eu volto Muito bacana Cabe mais um poço Tente um pouco mais Faça como Isaac Você é capaz Não abra mão Pois Deus foi quem Te escolheu A benção já é sua Ele que prometeu Se o inimigo Vem pra tua fé roubar Resista Não desista Deus vai te honrar A terra já é sua Pode acreditar E o que Deus te entregou Ninguém irá roubar Cabe não pare A benção vai chegar Desista O diabo Ele não vai te tocar Porque sobre ti está A benção do Senhor E pra você vencer Ele vai dar em seu favor Sei que não é fácil Resistir na provação As setas do diabo Ferem o seu coração Gigantes e muralhas Desafiam tua fé Mas pra te defender O general se põe de pé Cabe não pare Continui a confiar Em frente o inimigo Não desista de lutar Porque sobre ti está A benção do Senhor E pra você vencer Ele vai dar em seu favor Se Deus te prometeu Que reenvote vai te dar Não olhe pro Egito Vai em frente até gerar Lá está a terra Que Ele prometeu pra ti E quem te desprezou Vai ver Deus Chore ali Chore ali Oh 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 Gave não pare A benção vai chegar Exista o diabo Ele não vai te tocar Porque sobre ti está A benção do Senhor E pra você vencer, ele batalha em seu favor Sei que não é fácil resistir na aprovação As setas do diabo ferem no teu coração Gigantes e muralhas desafiam tua fé Mas pra te defender, o general se mude em pé Não desista de lutar Porque sobre ti está a bênção do Senhor E pra você vencer, ele batalha em seu favor Se Deus te prometeu que real forte vai te dar Não olhe pro Egito, vá em frente até girar Lá está a terra que o Senhor já prevaleceu Ninguém vai impedir, pois o teu Deus já decretou O teu Deus irá fazer Não pare, não se renda, não desista de lutar Está chegando o tempo, ele vai te abençoar Se o inimigo veio pra dizer que você perdeu Ele já foi derrotado, você nasceu pra vencer Levante os teus olhos e comece a contemplar É o tempo do milagre, ninguém pode evitar Não pare, não pare, não desista de lutar Porque sobre ti está a bênção do Senhor E pra você vencer, ele batalha em seu favor Se Deus te prometeu que real forte vai te dar Não olhe pro Egito, vá em frente até girar Lá está a terra que ele prometeu pra ti A bênção já é sua e ninguém vai impedir Ninguém vai impedir O que Deus preparou pra ti Cabe, 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 cabe Cabe, cabe Cabe, cabe, cabe Cabe, 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 cabe Por dentro Só tristeza Por fora sorrir Rodeado de amigos Louvava o inimigo Tão sozinho Sem carinho Sem Um ombro pra chorar Foi então que conheci alguém muito especial Me acolheu com tanta unção, me livrou de todo mal Foram tantas lutas que até pensei em desistir Mas o coração me disse que não Você vai insistir, vai lutar e conseguir Você não está sozinho Deus abre o caminho e a vitória é sua Abre o coração e deixa Deus te usar Ele tem poder, Ele é Jeová Te tira do deserto, Ele abre o mar Teus sonhos não morreram, vou te sonhar Abre o coração e deixa Deus te usar Ele tem poder, Ele é Jeová Te tira do deserto, Ele abre o mar Teus sonhos não morreram, vou te sonhar Quero convidar pra cantar comigo, meus amigos, Gleidson e Raul Foi então que conheci alguém muito especial Me acolheu com tanta unção, me livrou de todo mal Foram tantas lutas que até pensei em desistir Mas o coração me disse que não Você vai insistir, vai lutar e conseguir Você não está sozinho Deus abre o caminho e a vitória é sua Abre o coração e deixa Deus te usar Ele tem poder, Ele é Jeová Te tira do deserto, Ele abre o mar Teus sonhos não morreram, vou te sonhar Abre o coração e deixa Deus te usar Ele tem poder, Ele é Jeová Te tira do deserto, Ele abre o mar Teus sonhos não morreram, vou te sonhar Abre o coração e deixa Deus te usar Ele tem poder, Ele é Jeová Te tira do deserto, Ele abre o mar Teus sonhos não morreram, vou te sonhar Abre o coração e deixa Deus te usar Ele tem poder, Ele é Jeová Te tira do deserto, Ele abre o mar Teus sonhos não morreram, vou te sonhar Obrigado amigo Rafael Foi um prazer louvar Ninguém quis te ouvir Não te deram atenção Você só quis chorar No ombro de um irmão Mas hoje estou aqui Eu vim pra te ajudar Filho meu, eu sou teu Deus Deixe-me te abraçar Posso ver a cicatriz Do que o mundo me causou E não posso contemplar Seu ferido coração Se alguém te desprezou Se alguém te abandonou Filho eu estou aqui Esse não será o teu fim Eu cuido de você Cuide tudo para mim Não precisas mais temer Filho eu estou aqui Não te abandonarei Eu jamais te deixarei Filho corre pros meus braços Eu te esconder Eu te esconder Eu cuido de você Cuide tudo para mim Não precisas mais temer Filho eu estou aqui Não te abandonarei Eu jamais te deixarei Filho corre pros meus braços Eu te esconder Filho eu estou contigo Sempre te abraçarei Ninguém quis te ouvir Não te deram atenção Não te deram atenção Você só quis chorar No ombro de um irmão Mas hoje estou aqui Eu vim pra te ajudar Filho meu eu sou teu Deus Deixe-me te abraçar Posso ver a cicatriz Do que o mundo lhe causou Filho eu posso contemplar Seu ferido coração Se alguém te desprezou Se alguém te abandonou Se alguém te abandonou Filho eu estou aqui Esse não será o teu fim Não será o teu fim Eu cuido de você Cuide tudo para mim Não precisas mais temer Filho eu estou aqui Não te abandonarei Eu jamais te deixarei Filho corre pros meus braços Eu te esconder Eu te esconder Eu cuido de você Cuide tudo para mim Não precisas mais temer Filho eu estou aqui Não te abandonarei Eu jamais te deixarei Filho corre pros meus braços Eu te esconder Filho eu estou contigo Sempre te abraçarei Filho eu estou contigo Sempre te abraçarei Opa, essa daqui a pouco Deus faz milagres É isso aí Tamo junto Cantor Rafael Ferreira É show Viu pessoal Na nossa Carreta de divulgação Aqui todo dia Tamo com 40 minutos 39 minutos É isso aí Tamo já pro lado do Mato Grosso Saímos de Rio Verde É isso aí De Goiás É isso aí Tamo junto Deixa eu ver aqui Quem mais está aqui com a gente Eu vou falar aqui Já mandar mais alguns abraços Aqui da turma Que está aqui O pessoal Do Rafael Goiás está em peso Hoje Goiás está em peso Vai ter a próxima live Também É uma cantora Aqui de Goiás É a cantora Rosa Almeida Do Forró Versátil Também É isso aí Rosa Almeida E Forró Versátil Muito legal Ela também Está todo dia aqui Daqui a pouquinho Agora são 20 horas e 3 minutos Então vamos terminar essa live Com 60 minutos Beleza Deixa eu ver quem mais Tamo junto Hamilton Seixas É nóis Pode deixar que o busão vai sair Até dia 31 ele sai É isso aí Beleza No esquenta a cabeça Joyce Mix Grande Back vocal É isso aí Edson Ramos É muito bom mesmo Back vocal Está ótimo Arranjo Tudo bom Tudo bom Nesse CD Viu Muito legal mesmo Deixa eu ver aqui A Renata Aparecida Está aqui com a gente Deixa eu ver quem mais Que eu não falei ainda Ronair Ronair Alves Ferreira Eita glória Rafael Que Deus abençoe Seu ministério Tamo junto É Vale a pena ouvir É verdade Vale mesmo Renata Aparecida Top esse hino Carlos Alberto Lima Uma boa noite Luzinete Laurentina E Francisco Miranda Sempre curtindo aqui Glória a Deus Tamo junto Rafael Ferreira Esse foi difícil gravar Viu É isso aí Mas Trabalhando a gente consegue tudo É isso aí Carlos Eita Esse cantor é muito usado Por Deus Bacana Leonardo Silva Betim Em Minas Gerais Rafael Ferreira Tamo junto Maria Maria Fátima Correia Live é uma bênção de Deus Obrigado Maria Fátima Correia Minha Minha fiel escudeira Rafael Ferreira É isso aí Tamo junto Gabriela Greco Que Deus sempre abençoe É isso aí Tamo junto Rafael Ferreira Tamo junto Deixa eu ver quem mais aqui É a turma toda Está aqui É bacana Renata Aparecida Também está aqui É Maria Cantora Silvana Braga Cantora Gospel Está aqui também Hoje Hoje o Gospel É Não está com Silvana Braga Hoje está com O nosso querido Edson Ramos Que somos todos aqui Amigos aqui Do nosso canal Aqui Sempre divulgando Os Gospel O Sertanejo Pisadinha O Bregão É nós aqui Obrigado aí Cantora Silvana Braga E também Design também Fazendo as fotos Maravilhosas Do Povo Gospel Trazendo para a gente E Também Eita A Ociélia A Ociélia também Sempre esqueço o nome Da Ociélia Que manda as fotos Manda As músicas Tá bom Isso aí A cantora Silvana Braga Ajeita as fotos Entre em contato Com a turma É isso aí Bacana Vamos lá Rafael Ferreira Deixou o contato dele Aqui Está aí pessoal Quem quiser Precisar aí Contratar ele aí Para tocar aí Cantar na sua igreja Essas lindas louvores aí Gisélia Gomes Parabéns Canal Tamo junto Com o Rafael Deus te abençoe Obrigado Obrigado Tamo junto Tamo junto Beleza Essa é pra você Tamo junto É Deixa eu ver Quem mais Maria A voz é maravilhosa Wesley Carlos Deixa eu ver É isso aí Rafael Tá com a turma Tá com a turma dela Dele aqui Darcilene Oliveira Tamo junto Renata Aparecida Luísa Blocks Adriana Graciano Tamo junto E João Edson Edson É isso aí Tamo junto Darcilene Oliveira Bora lá gente É Muito bacana mesmo Vamos lá Mais um louvor bacana Já se conheceu Nós vamos fazer a mágica Para passar para o dia E vamos lá Tem a oitava música Deus ainda faz a água É isso aí Show Vamos lá O milagre acontece Quando a fé entra em ação Onde a fé é a esperança E tem multiplicação Multiplica a pão e o peixe E o azeite da viúva Se você está no deserto É hoje que Deus manda chuva Tem vitória, milagre Tem fogo, tem glória, poder Tem renovo Tem chuva de persa É Deus operando no meio do povo Tem vitória, milagre Tem fogo, tem glória, poder Tem renovo Tem chuva de persa É Deus operando no meio do povo Veja o peixe, cofre seguro Água e vinho transformar Da saliva fez colir e o taro cego enxergar Traz a vida, a esperança E ele vai te abençoar Seja como o teu problema Ele vai solucionar Tem vitória, milagre Tem fogo, tem glória, poder Tem renovo Tem chuva de persa É Deus operando, é Deus operando É Deus operando no meio do povo Tem vitória, milagre Tem fogo, tem glória, poder Tem renovo Tem chuva de persa É Deus operando no meio do povo Pra Deus teu sonho é um projeto José foi um sonhador Foi criticado e humilhado Do Egito foi governador Acredite nos teus sonhos Eles vão se realizar Cria, Deus é poderoso E sua vida vai mudar Tem vitória, milagre Tem fogo, tem glória, poder Tem renovo Tem chuva de persa É Deus operando no meio do povo Tem vitória, milagre Tem fogo, tem glória, poder Tem renovo Tem chuva de persa É Deus operando no meio do povo Deus ainda faz milagres Na vida de quem tem fé Quem quer receber vitória Então se ponha de pé Se você está no limite Sem forças pra prosseguir Onde termina o seu limite É que Deus começa a agir Tem vitória, milagre Tem fogo, tem glória, poder Tem renovo Tem chuva de persa É Deus operando no meio do povo Tem vitória, milagre Tem fogo, tem glória, poder Tem renovo Tem chuva de persa É Deus operando no meio do povo Mais perto quero estar Meu Deus de Ti E ainda que seja a dor Que me una a Ti Sempre tem de suplicar Mais perto quero estar Mais perto eu quero estar Meu Deus de Ti Andando triste aqui Na solidão Oh 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 Paz e descaço a mim Que os teus braços Nas trevas vou sonhar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus, de Ti E quando Cristo enfim Me viés chamar Nos céus com ser afim Irei morar Então me alegarei Perto de Ti Meu Deus, de Ti Meu Deus, de Ti Meu Deus, de Ti Perto de Ti Por que ficar tão triste assim pensando Que chegou o fim Deixando essas lágrimas molharem O teu rosto Por que não lembra do que Deus Prometeu pra você E que Ele sempre cumpre tudo aquilo O que prometeu Palavras As vezes o que o homem fala São só palavras Mas o que Deus promete Ele cumpre Nunca falha Ele é com você E vai te surpreender Quando o meu Deus escolhe E é pra exaltar O que Ele fala Ele cumprirá Ele é fiel e move o céu Pra te abençoar Pra te abençoar Quando o meu Deus escolhe Quem impedirá O que Ele fala Ele cumprirá Quem te humilhou Te fez chorar Vai ver Deus Vai ver Deus te honrar Palavras Às vezes o que o homem fala São só palavras Mas o que Deus promete Ele cumpre Nunca falha Ele é com você E vai te surpreender Quando o meu Deus escolhe E é pra exaltar O que Ele fala Ele cumprirá Ele é fiel E move o céu Pra te abençoar Quando o meu Deus escolhe Quem impedirá O que Ele fala Ele cumprirá Quem te humilhou Te fez chorar Vai ver Deus te honrar Passe pelo vale Ande no deserto Mas esteja certo De você Deus não esqueceu Árvores plantadas Junto ao ribeiro de águas Que dá seu fruto No momento certo É você Isso aí, meus amigos Vamos Terminando, né? Estamos com 54 minutos O CD já tocou inteiro Vamos terminando agora Quando termina a música Vamos despedir aqui Daqui a pouco nós teremos Rosa Almeida Isso aí Estamos juntos Forró Versátil Um abraço para todos Que participaram Dessa live Francisco Tarciso João Edson Darcy Lênia Oliveira Renata Aparecida Edson Ramos Está cheio com a gente Irmã Togo Cantores bacana de Goiás É hoje Daqui a pouquinho Rosa Almeida E Forró Versátil Estamos juntos Estamos juntos Dessa serra Lindo com o Mato Grosso É top demais É bacana Eu quero estar perto do senhor Renata Aparecida Estamos juntos Leidson Rosa Almeida Estamos juntos Rafael Ferreira Estamos juntos Muito obrigado a todos Agradecido ao cantor Rafael Ferreira Agradecido também A todos os cantores Que participaram Os divulgadores Edson Ramos Rosa de Almeida Também Cantora Simona Braga E toda a turma Que está sempre aqui No nosso canal Muito obrigado aí E espero que gostem Quando tiver mais CD É só chegar junto E não me abandonem Daqui a pouquinho Estarei trazendo aqui A nossa cantora Querida Rosa Almeida Forró Versátil Para chacoalhar o esqueleto Depois de sossegar a alma Né Esses lindos louvores Né E sair sossegar o coração Vamos chacoalhar Chacoalhar os esqueletos É isso aí Estamos no meio da semana Um abraço Para todos aí Valeu Valeu a todos aí Que estão aqui Muito obrigado aí Que participaram Viu Estamos juntos Mais uma etapa E em breve Teremos muito mais Muito obrigado a todos Eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau